Fala galera, Danilo Neal aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu quero falar sobre Trony and Liberty do evento que está acontecendo, Colheita Assombrada. Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas pra você como fazer a masmorra, como coletar os itens, como farmar neste evento da melhor forma possível. Então vem comigo e não perde nenhum detalhe, vamos lá! Então pessoal, antes de começar e ir direto ao ponto, vamos ver aqui um pouco sobre o evento no site principal deles. Colheita Assombrada, 22 de 10 de 2024, eles postaram aqui. Infelizmente durante os testes descobriram que tinha um problema crítico de estabilidade na atualização 1.4.0, mas a equipe deles trabalhou com a NCSoft para resolver o problema e lançar o Runted Reverse. Após o tempo de interrupção em 25 de outubro, às 2h30, horário de Brasília, lamentamos os atrasos, mas é importante para nós garantir a melhor experiência possível. Como resultado do nosso atraso, todos os jogadores receberão 500 moedas ornamentais que poderão ser trocadas lá na loja do game. Obrigado pela paciência e compreensão. Fique atento aos nossos canais sociais para mais atualizações. O Runted Reverse vai baixar sobre Solisium, de 25 de outubro a 13 de novembro. Explore uma masmorra exclusiva do evento para ganhar doces e recompensas. Visite aldeias enfeitadas com decorações arrepiantes. Use visuais temáticos de chefes poderosos com Wicked Enchanter ou Green Reaper. Cosmético de arma, Hunted Reverse e muito mais. Na loja a gente tem essas decorações, né? Que travessura sua guilda vai aprontar com tantas tentações? Aí fica a chamada deles, né? Da diversão de descobrir quem está por trás das fantasias até a pesca de guloseimas. Solisium leva a Hunted Reverse muito a sério. Tem até doce de milho sendo usado como moeda do evento. Troque seu tesouro de gostosuras por recompensas exclusivas, incluindo consumíveis especiais e divirta-se horrores. Os cosméticos exclusivos do Hunted Reverse também vai ficar disponível por tempo limitado na loja do jogo. Aí aqui ele explica, né galera, que você pode trocar suas moedas ornamentais. Todo dia quando você logar, você vai ganhar uma jujuba que você vai poder fazer essa masmorra. E ali você vai poder ganhar moedas ornamentais que de acordo com uma quantidade você vai no NPC na aldeia e consegue trocar por itens especiais. Ou você pode com a jujuba também conseguir pegar aquelas pedras preciosas que você consegue pra upar arma rara, né? Armas e armaduras e acessórios. A partir de um certo nível, você sabe que começa a ficar mais escasso, né? Então vai ter bastante coisa legal, tá? E você pode pegar moedas ornamentais, trocar por itens especiais do evento e também eles vão estar premiando aí, né? Vamos ver, o evento começou agora e eles vão premiar de uma forma bem legal. Mas a ideia seria farmar mesmo, entrar na masmorra, fazer ela da forma mais rápida possível, pegar ali sua jujuba do dia, farmar na masmorra, pegar ou moedas... Eu peguei cinco saquinhos que vêm moedas de arma, armadura rara ali, só numa que eu fiz hoje. Então vale a pena conferir aí o vídeo, né? Ver como fazer a masmorra, as dicas do boss. É claro que nem todas as dicas são perfeitas, porque eu fiz uma vez hoje, né? Então galera, pra você conseguir o item, pra você... É, você precisa logar, tá? Clicar nesse pergaminho. Aí você consegue uma jujuba ali, ó. Tá vendo que tem os dias ali programados? Aí com essa jujuba, você consegue entrar na masmorra, abrir o baú que vai te dar moedas ornamentais, que você pode trocar por itens nos NPCs da cidade, que tem uma caixa lá, é fácil de encontrar. E... ou pegar algum item desse da masmorra, né? Então tem nesse pergaminho ali a masmorra, tem esses itens aqui. É... eu acho que o melhor deles pode ser essa... tipo essa skinzinha aqui, né? E... Solaris é meio paia, mas... Eu acho que esse saquinho aqui vai ser o canal, ó. Que dá bastante coisa rara pra arma. Você sabe que você tem que trocar por... Você tem que farmar rubrita em contrato, pra fabricar suas pedras raras. Então aqui é um bom canal aí pra poder farmar, tá? Aí você pode entrar aqui pareado, tá? É... o legal dessa masmorra, pessoal... É que, por exemplo... É que se você morre no boss... Você pode ficar voltando enquanto seus amigos estão batendo nele. Então achei isso bem interessante. Além do que, essa masmorra é bem divertida também. Você viu ali também nos itens de recompensas que você pode pegar as moedas ornamentais, né? Que no NPC, quando você juntar uma certa quantidade, você vai poder pegar os impensos que você quer. Vamos esperar parear aqui rapidinho. Então, pessoal, entrando aqui na masmorra, você pode ir direto, tá? Se as pessoas souber fazer, vai precisar de um healer. Passa pelos monstros. Qual que é o segredo, tá? Esses monstros são muito fortes. É ir direto, tá? Você vai ter que pegar o baú lá no final. Então você chega nessa parte aqui, ó. Aqui eu esperei a turma aqui porque... Tá vendo essas abóboras? Se você errar a abóbora, vai sair esses bichos fortão aí, ó. Que tão meio congelada pra te bater, ó. Olha o tanto de aquele cheiro de dano, ó. Aí o portão aqui, ó, vai tá fechado. Pra conseguir abrir esse portão, você e seus amigos precisam pegar as abóboras certas dessas que tão enterradas. Porque é cheio de travessura, entendeu? Aí uma dessas abóboras vai conter a chave da porta. Aí você pode passar. Aí sobe nesse bagulho aqui, ó. E aí tem que acionar o carrinho pra poder andar alto. Vou acionar aqui com F, ó. Beleza. Aí interage no carrinho e vai-se embora. Se o carrinho sair e você ficar, você vai poder pular nessas abóboras aí que tem alguns ganchos, tá? Aqui, pessoal, o esquema é você matar os bichos, na verdade, lá da porta. Esses laran... Não, perdão. Os cavaleiros lá de cima. Aqui a gente tava com algumas pessoas também que não sabia fazer muito bem. Então eles ficaram batendo nessas abóboras roxetas. Aí a gente achou melhor matar também. Aí começou a matar. Eu falei, ah, vamos matar. Bom, a gente começou a bater neles aqui. Né? Aí você... Ó, tá vendo? Eles são bem fortes. Mas se você quisesse, por exemplo, ir lá na rampa e bater naqueles bichos que tão lá, eles vão te dar a chave, tá? Pra abrir a próxima porta. É legal sempre ficar esperto nessas DGs 50+, ó, esses ataques pra defender, ó. Tiram bastante dano. Esses foguinhos aí. E tomar cuidado com bichos que explodem, tá? A gente sempre tem que ficar esperto. Nessa masmorra, se eu não me engano, o boss, ele dá uma explosão. Você tem que ou se afastar e depois voar nele. O guerreiro tem essa magia de aproximação. Ou você afasta, espera ele explodir e volta. Ó, aqui a gente tá meio... Perdido. Como ele tinha matado vários bichos, falei, pô, vamos matar esse último aqui, né? Aí viu os caras na rampa lá, ó, é esse aqui que tem que matar, ó. Pra poder abrir a porta. O cara já tá com a chave lá, ó. Na verdade, não precisa matar. Eu estunei. Vi que ele abriu a porta, conseguiu a chave. Aí aqui, qual que é o segredo? Tá vendo essas abóboras com livrinhos em cima? É, vai mobar muito bicho. Então, assim, a ideia é um de vocês pegar uma abóbora dessa e levar que ela vai ser o combustível daquele carrinho que vocês vieram. Que aí vai levar vocês pra segunda parte da masmorra. Só que os bichos aqui é muito forte. Aí os caras não sabem o que fazer. Tá todo mundo meio que perdido. Porque o evento começou agora. Tá vendo? Até eu tô um pouco confuso aqui. Mas, ó, você pega a abóbora e os bichos começam a vir em cima de você. Aí um dos seus amigos tem que abrir aquela porta ali, que ela fica aberta por um tempo. Aí, ó lá, eu fiz tudo nada. Eu vou morrer, ó. Morri, ó. Tá vendo? Porque você tá com a abóbora. Aqui tem que ser jogo rápido. Tá? Então, ó, entra lá na porta. Ó, e aí tem que pôr a abóbora nesse combustível aqui, ó. Nessa traseira desse carrinho aqui, ó. É, a gente não tinha percebido nesse momento ainda, mas já fica a dica aí pra vocês, né? Quando vocês forem fazer. Os bichos são muito fortes, tá vendo? Então, ó, vai indo, vai indo. Abre a porta. É bom sempre ir com alguém, né? Ó, a porta fica aberta por um timer ali. Você viu o azul e vai preenchendo vermelho? Ó, aí vai, ó. Pega a abóbora. Ó, o cara já lá no dungeon, lá, ó. Ó, pega a abóbora. Leva. A ideia é ir sem parar, ó. Ó, os bichos ficam irritadão. Alguns já tem que abrir a porta, tá vendo? Aí passa, tal. É que, na real, aqui eu não sabia o que tinha que fazer ainda, mas, na verdade, é que você tem que pôr ali, ó. Ali, ó. Atrás, ó. Tá vendo? É quando eu percebi, eu tava aqui em cima, ó. Falei, putz, tinha que pôr lá atrás. Aí já era a minha abóbora. Tivemos que ir lá de novo buscar mais uma abóbora pra colocar aqui no combustível do carrinho. Aí eu li a informação ali, né? Que tem que colocar a abóbora ali. Aí o cara já tava indo lá meio que na furiosa, já. Porque, tipo, pô. Tentamos três vezes e não conseguimos ainda pegar a abóbora. Aí pega ali, ó. Ele acha que ele vai, nessa parte aqui, ele vai conseguir pegar. O healer fazendo a parte dele ali, bem legal. Fui stunado, só que o cara pegou a abóbora lá. Eu percebi que ele pegou, ó. Aí, ó. Vai-se embora. Ó. Pegou, pá, ó. Aí a ideia é ir todo mundo. Por quê? Porque quando ele abastece o carrinho lá, a ideia é sair rápido. Porque senão fica difícil. Aí se você ficar aqui com os bichos, é complicado. Olha o tanto de dano que eu tô tomando, ó. Aí entra todo mundo, ó. Ele coloca a abóbora ali atrás. Aí a gente pode acionar o carrinho aqui, ó. Ele acabou ficando pra fora, ó. Aí ele conseguiu bugar aqui na roda. Aqui vocês vão tomar um hit de dois bichos. Tem que apertar Q pra defender, tá? Eu sabia disso já, que eu fiquei fazendo graça ali, ó. Ó, acabei sendo empurrado. Mas se você for empurrado, você pode voar ali, dar uma planada ali, ó. Aí você já desce. Aqui já tá perto do boss, já, tá? Bem curtinha a masmorra. Aqui não tem muito o que fazer. Aqui tem que matar os bichos mesmo, porque vai spawnar um mini boss aqui. Aí a ideia é bater em conjunto pra estunar bastante. E o healer ficar dando cura e tal. Tomar cuidado com esses fogos aí que eles soltam. Pra não tomar hit kill. Mas essa masmorra, ela é bem tranquila. Que se você morrer bastante, você não atrapalha o time todo. Você volta, você bate de novo e tal. Tive até uma hora no boss que eu até agradeci por ter morrido, porque tava semana já. A gente é bem legal. Essa masmorra é divertida, tá? A próxima parte ali de cima dessa rampa aqui, quando eu spawnar o boss. É muito interessante. Eu não vou dar spoiler. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Esse jogo ele é bem interativo. Ó, eu spawno o boss. Legal. Aqui não tem muito segredo. De defender, ó. Ele dá alguns hitsinho forte. Defendendo o quê? Quando essas abóboras aparecem, tenta sair do raio dela, porque você fica tomando dano. Ela vai explodir, ó. Aí chega uma hora, ela explode. Aí você volta e começa a bater nele de novo, tá? Não fica parado, tomando explosão de abóbora nos cornucos. Também aí é complicado, né? Tá morrendo de graça também é embaçado. O boss final, ele é cheio de pegadinha de travessura. Esse Halloween aqui no Trônia de Liberty tá muito legal. Aí, ó. Sai da reta do fogo, né? Não vai ficar lá parado igual um zumbi lá no fogo, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Bateu, bateu aqui, ó. Pá, ó. Sai do raio da abóbora ali, ó. Pronto. Volta. Se for um healer inteligente, já coloca a cura embaixo do boss, né? Aí, maravilha. Ó, já fica ali mostrando que vai sair fogo, ó. Aí tu já sai do inferno. Manda de direção. É bem tranquilo de fazer. Vocês vão gostar. Ó, vem batendo. Já vai cair e tal. Aqui eu abusei, tá? Eu quis, ó. Perfect. Defendi. Aqui eu vi que ele tava morrendo. Eu tentei insistir mais um pouco. Fiquei no meio das abóboras aqui, ó. Eu achei que ia dar também, né? Ó, mas aí tomei um stunzinho aqui. Uma maldiçãozinha. Sai de perto que ele explode. Por via das dúvidas. Ó, o cara morreu ali, ó. Aqui, galera, o segredo eu acho muito da hora essa parte, ó. Não pode encostar nessa abóbora ali, ó, que eu encostei, ó. Senão você morre, tá vendo, ó. Aí, ó. Sabe aqueles jogos tipo... Papaléguas, que tu tem que fazer um timer de alguma coisa e ir passando? Eu acho muito legal isso. Ó, aí você pá, ó. Aí entra e você vai virar uma abóbora, ó. Se você passar nesse raio vermelho, você fica estunado. Aí a abóbora grandona vende e ir derrubando, ó. Aí você, quando ela passar, você vai, ó. Acabei morrendo aqui. É... E é o seguinte. Enquanto nenhum dos seus amigos consegue passar nesse labirinto aqui, aliás, nessa abóbora aqui, eu tento, ó. Enquanto nenhum consegue atravessar, quando vocês morrem, vocês voltam do começo. Mas se um conseguir atravessar e você morrer aqui, aí você pode já aparecer no boss, ó. Que é o que vai acabar acontecendo aqui com a gente, ó. Antes de chegar lá, ó. Ó. Atropelo, tá vendo? Mas já tinham chegado lá, ó. Aí ele já avisa aqui, ó. Não, ainda aqui ainda não tinha chego. Mas, ó. Vamos chegar, ó. Ela vai até sumir, ó. Ó. Sumiu, tá vendo? Nós chegaram lá na parte final, ó. É só ir direto. Ou se você morrer nesse momento que a pessoa chegou, você já aparece lá no... No boss. Tá? É só ir direto aqui, ó. Já é o boss. Lembrando, se você não é inscrito no canal, quiser fortalecer o trabalho, eu tô bem cansado fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Vai ser de grande ajuda, tá? Ó. Você pode entrar no raio do boss e não fica fechado de frente dos outros boss, das outras masmorras. Ó. Essa explosão... Qual que é a ideia? Se você tomar um hit, você sai do segundo pra dentro. Tá? Ó. Defendi aqui. Perfect. Mas esse hit de explosãozinha, ele não é muito forte, não. Tá? Sai da reta do fogo, ele solta aquele mesmo fogo do outro boss lá, ó. Tá vendo? Aí aqui é só ficar apertando o que é defender. Sair desse fogo se você quiser, ó. Aí você volta depois. Se você não tiver aproximação. Ou você sai do primeiro e já aproxima rápido que dá certo. Quando aparecem essas estátuas aqui, a ideia é quem atira de longe e empurrar isso daí pro boss, que vai stunar o boss. Quando ela explodir. Aí vocês podem sapecar ele, tá? O melhor cenário. Mas no pior cenário, é só sair ali do... Do raio da explosão daquela mini bomba ali, aquelas três bombas que aparecem, que você não vai ficar no prejuízo, né? Sai dos fogos sempre. É batendo nele, é só ter paciência. Se você morrer... Ó, sai, ó. Se você morrer, você só voltar aqui, ó, pular de novo, que vai dar tudo certo. Nessa parte das abóboras, a ideia é você tentar passar por uma abóbora que vai sumir, ó. Só que é meio complicado também. Se a abóbora te pegar, tranquilo. Porque... Ó a explosão, ó. Essa explosão é fogo, hein? Ó, tinha que ter defendido. Eu tentei, mas... Falei, ó. Se você morre, ó, é só voltar. Aí você pode entrar ali de novo na... Na teamfight. Beleza, ó. Aí ele aproxima todo mundo, ó, pra explosãozinha dele. Aí sai, ó. E já volta. Essa parte aqui também é engraçada. Ele vai empurrar a gente e vai transformar em... Vespa, né? E aí tem esses morcegos aqui, ó. Eu não... Ó, tá vendo? Eu não tomei muito dano aqui, ó. Mas eu acho que se esse morcego passar na reta que você tá esmagado aqui, ó. Esse poder dele. Eu acho que deve dar ruim. Aí você tem que andar um pouco pra frente e a ideia é chegar no círculo verde. Passou. Chegou. Beleza. Saiu a transformação. É só bater nele aqui também. Ele vai teleportar. Já aproxima. E continua a pancadaria. Entendeu? Sai do segundo explosão, tal. E continua. Você vê que o cara morreu ali e voltou. Não tem problema nenhum. Só matar ele. Se já tá com a jujuba aí, vai conseguir abrir o baú. A ideia, né, desse evento em si é você se divertir. Sair da mesmice de sempre e fazer a parada diferente. Tá vendo, ó. Eu saí do raio ali e aproximei antes da segunda explosão. Isso aí é uma estratégia. Dá pra você fazer. Ó, defende. Defesa simples, ó. Tá vendo? A mesma explosão que me matou antes agora eu consegui defender. Ó, tá vendo? Não fica nesse raio aí que vai explodir esses bagulhos aí, ó. Pra não conseguir empurrar. Tá vendo? Mas também não dá nada. Volta, bate nele. E maravilha. É lógico que ele é bem rochedo, né? Porque a ideia é dar trabalho mesmo. A ideia é que todo mundo fique aqui uma cota batendo nele. Mas basicamente esse é o segredo. Você percebeu? Ó, não tem erro, ó. Ó, as abóboras, ó. Ó, sai de alguma. Ó. Quando ela te pega, ó. Ela te estuna aqui, ó. Não sei se tem que... Eu acho que... Não sei se a ideia é entrar dentro da abóbora mesmo. Depois eu quero que alguém que tá fazendo há mais tempo fale sobre isso. Deixe a opinião nos comentários. Porque... Se você não entra na abóbora e escapa de todas, a hora que ele explode ali, a chance de você tomar um dano muito grande é alta. E você viu que quando explodiu a abóbora ali a gente ficou safe, né? Quando a gente virou a abóbora, quer dizer, ele explodiu depois. E a gente já tá finalizando praticamente. Ó, virou a Vespinha, aproxima. Tranquilamente. Entrou no raio, já era. Basicamente, se você tiver... For direto em direção a ele, você vai virar a Vespa e ser esmagado uma vez só, talvez. Eu virei bem na pontinha ali porque eu mosquei mesmo. Ó, aí, só sapecar ele, pá, ó. Não dá chance pra ele não, porque ele é muito noob. E é isso. Vão batendo no boss. E aí, galera, assim, já fica a dica pra vocês da jujuba, tá? Tem que pegar a jujuba, porque se você entrar, você pode entrar no calabouço qualquer hora. Inclusive, pra ajudar seu amigo, se ele for mais fraco que você. o problema é que... O que que acontece? Se você fizer sem a jujuba, você não consegue pegar o... Abriu o baú. As duas vezes que eu fiz quando começou esse evento aqui sem saber, eu fiz duas vezes a masmorra, matei o baú as duas vezes e simplesmente não peguei item nenhum. Aí que eu fui ver lá o pergaminho e tal. Senão ia ter que procurar o tutorial aqui no YouTube, né? De como, sei lá, se alguém já fez algum vídeo e tal. Então, ou ver alguma informação no site e tal. Enfim, na gringa. Ó, defende, pá. Todo boss de masmorra nível 50, na verdade, você já tem que pegar essa mecânica de defender ataque, né? Quando é redondinho assim, você defende com Q. Quando é triangular assim, você tem que defender em movimento, né? Ó, eu acho que tem que entrar nessas abóboras amarelas, ó. Acho que, ó... Eu não tinha entendido ainda, ó. Ó. Porque senão a explosão, ó... Ó, exatamente, ó. Quase te mata, tá vendo? É que eu tenho muita vida. Ó, deu uma cinha, ainda morri. Então, já fica a dica pra vocês. Entre na abóbora mais clara, que vocês não vão pegar a explosão. Tá? Você viu que os caras entrou ali, ficou vivo ali, tranquilo. Então, essa é a mecânica. Defende os ataques pesados, sai dessa explosão. Quando vier as abóboras, entra nas abóboras mais clara. E é isso. E matar ele. Quando virar a vespinha, só vir na direção dele, não tem muito segredo. Vai ser esmagado. Fica preso no chão, tem que esperar soltar, ó. Aí, boa, preso de novo. Que a gente já vai matar ele, já. Ó, aí, beleza. Ó. Matou. Vai aparecer o baú. Aí, é só alegria. Aí, lembrando, pessoal, dos itens aqui de recompensa, o saquinho, ele te dá bastante itens de upar arma, tá? Arma rara, que é difícil de colocar no nível 9. Você vai precisar de bastante, porque você tem duas armas. Ou pedra ornamental, que é essa rosinha aqui, ó. Aí, você gasta a jujuba que você logou e pegou. Olha lá, eu ganhei cinco pacotinhos de bagulho de upar arma. Ou armaduras, enfim, rara. Aí, é isso, galera. A ideia é formar essa instância, curtir o evento. Vai até dia 18, tá? Do mês que vem. Então, é isso. Obrigado por ter assistido. Se eu errei em alguma coisa... E se você não é inscrito no canal, se inscreve, seja membro, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu!